E agora vem Corinthians. Vamos ver como é que está a composição defensiva do América. Olha o Guilherme na bola, levantou o papel! 8 minutos no primeiro tempo. Bola do Guilherme para ele, ó. De pé direito ele mandou a bola no ângulo. O Corinthians faz 2 a 0 no América.